Aí eu f... Meu amor... Meu amor... Meu amor... Sério mesmo... Ele levou... Alô, meu povo! Vai começar de novo, gente! A vida é uma caixinha de surpresa mesmo, né? Você vai saber por que o Bruno está dessa forma aí, ó! Meu amor... Chorando muito, emotivo... Por quê, gente? É um contraste daquilo que eu já mostrei várias vezes pra vocês aqui... Do Bruno sendo rúdico Marrone... Do Bruno até mesmo meio que humilhando Marrone... Do Bruno fazendo Marrone passar, enfim, vexame e tal... Bruno debochando do Marrone em Unai... Técnico de Luz e o nosso técnico, nosso produtor geral... Hoje, substituindo aí o nosso produtor geral, que é o Thiago... Robson, técnico de Luz... Piro... Todo mundo vai dormir, né? Piro, nosso holding... Meu holding, o Fiote, o holding do Bruno... Pelo isso, fotógrafo... E vocês... Tem mais, tem mais, tem mais! Tem o João... Tem o Ben Johnson... Tem o Arnica... Vamos ler! Zé Tadeu... Zé Tadeu... Zé Tadano, seu... Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, assim... Vamos lá pra aquela praça... Dormindo... Mas... A gente vai mostrar pra vocês aqui... O Bruno totalmente diferente... O que que tá acontecendo com o Bruno? Você vai saber... Por que dessas reações do Bruno? Eu... E... Prepare... Prepare aí... Porque... Realmente... É muito forte... Quando se trata dessas coisas... Que eu vou colocar pra vocês aqui... No nosso canal... Porque você merece... Primeiro veja... Por que que o Bruno tá chorando tanto... Tá? Veja o motivo... Ele mesmo vai explicar... Por que que ele tá tão emocionado... Logo em seguida... Eu tenho aqui... Uma revelação em cima disso aí... Do que ele tá falando... Sobre tudo isso... Primeiro... Veja aí... Por que que o Bruno tá tão emotivo dessa forma? Não é ele o... O grosseirão... Né... Que... Enfim... Faz tantas coisas aí com o parceiro que... Deixa a gente até um pouco meio que revoltado... Por que que... Nessa... Nessa situação ele tá dessa forma... Né... Até parecendo ser uma outra pessoa... Por que? Porque... Primeiro veja... Ele mesmo falando... Por quem e por que que ele tá assim... E... Logo em seguida... Eu tenho aqui... Uma explicação... Uma explicação coerente... Pra isso aí... Tá? Veja aí... Aí eu... O Felipe... O Felipe me ajudou demais, cara... É um homem... É um homem... É um homem... É um homem... Sério mesmo... Ele levou a gente... Lá pro apartamento dele... A gente ficava no apartamento dele... Ele produziu o nosso CD... Não ganhou nenhum centavo... Eu fazia músicas com ele... O Felipe tirava dinheiro do bolso e me dava... O Felipe é um cara... Eu sou apaixonado nele... Por isso que ele tava sentindo a minha falta... Entendeu? Tava meio magoado comigo... Mas eu sou... Acho que não precisa nem falar mais nada, né? E ele me ajudou demais... Logo vimos que o Bruno não tá chorando... Não é pelo Marrone... A emoção do Bruno não é pelo Marrone... Mas sim... Pelo Felipe... Que... Segundo o que o próprio Bruno falou... O Felipe foi assim... Divisor de águas na carreira do Bruno... Do Bruno Marrone... E... É interessante isso aí... Sim... É interessante, claro... Até porque gratidão é um sentimento muito... Muito importante pro ser humano... Né? E a gente vê... Uma gratidão do Bruno... Muito... Explícita aí... Pelo Felipe... Que... Inclusive quando entrevistei o Felipe... O próprio Felipe falou... Que... Realmente... Fez muitas coisas pelo Bruno Marrone... Inclusive desde... Dar dicas ali de interpretação pro Bruno... Porque o Felipe produziu os quatro primeiros discos de Bruno Marrone... Então até em termos de dicas... É... Enfim... De carreira... Que o Felipe passou pro Bruno... Com certeza... Contribuiu muito... E... Outras coisas mais... Que o Bruno mesmo falou aí... Que o Felipe fez... O próprio Bruno... A ajuda do Felipe... Não foi só uma questão musical... Foi... Chegou... A questão pessoal mesmo... Ajuda... Ajudas pessoais... Digamos assim... Do Felipe... Para Bruno Marrone... E esse sentimento de gratidão do Bruno... É super importante... É... Mas... O que eu quero falar aqui... É que esse sentimento de gratidão... Que o Bruno tem... Que eu achei maravilhoso... Que ele tem pelo Felipe... Ele também deve transferir também... Esse mesmo sentimento ao parceiro Marrone... Tá... Ou até mais um pouco ainda... Porque... O Bruno só existe por causa do Marrone... A dupla... É... Existe... Porque são dois... Técnico de luz... E o nosso... Técnico... Nosso produtor geral... Hoje... Substituindo aí... O nosso... Produtor geral... Que é o Thiago... Robson... Técnico de luz... Piro... Todo mundo vai dormir né... Piro... Nosso holding... Meu holding... O Fiote... O holding do Bruno... Holding... E Luiz fotógrafo... E vocês... Tem mais... Tem mais... Tem o João... Tem o Ben Johnson... Tem o Arnica... Vamos lá... Zé Tadeu... Zé Tadeu... Zé Tadano... Zé Tadano... Joga a mãozinha pra cima... Joga a mãozinha pra cima assim... Vamos lá... Pra aquela praça... Dormindo na praça... Obviamente... Então... Não existia Bruno Marrone... Sem o... O Marrone ser um Bruno... E o Bruno ser um Marrone... Então... Eu acho que tá faltando um pouco... Desse sentimento... Dessa gratidão... Ser aplicada... No Marrone... Também... Claro... Já viu o Bruno fazer algumas declarações pro Marrone... Mas... Ele... Às vezes... Desfaz tudo que ele faz... Né... Então é super válido... Esse carinho do Bruno pelo Felipe... Né... Produtor... Compositor... Mas... Não podemos deixar... De dar uma alertada aqui no Bruno... Pra que ele também tenha esse sentimento de gratidão... De respeito... Pelo parceiro... Pelo companheiro Marrone... Que a gente sabe... Que... Tem realmente passado... Poucas e boas aí... Tomara que não passe mais... Né... Porque... O que a gente torce aqui... É pra que essa dupla... Que é uma dupla maravilhosa... Bruno Marrone... Se respeitam... Principalmente tratando aí... Da parte do Bruno... Porque eu já vi muitas coisas ruins... De pessoas falando do Bruno... E que... É... A gente que é fã... Não quer ver falar... Mas... Quando fala a gente... De forma imparcial... A gente tem que mostrar aqui... Então... A questão é essa... Não é... Que... O Bruno tá errado... O Bruno tá mais do que certo... Demonstrar essa gratidão pelo Felipe... Mas... Não pode esquecer... Do parceiro... Aí eu... O Felipe... O Felipe me ajudou demais... Cara... Eu amo... Eu amo o Felipe... Sério mesmo... Ele levou a gente... Lá pro apartamento dele... A gente ficava no apartamento dele... Ele produziu o nosso CD... Não ganhou nenhum centavo... Eu fazia músicas com ele... O Felipe tirava dinheiro do bolso... E me dava... O Felipe é um cara... Eu sou apaixonado nele... Por isso que ele tava sentindo a minha falta... Entendeu? Tava meio magoado comigo... Mas eu sou... Acho que não precisa nem falar mais nada, né? E... Ele me ajudou... A roupa que eu quero vestir... Essa noite é você... Pra descobrir as estrelas do nosso prazer... Como se o tempo e a vida... Ficam separados pras nós... Uma viagem debaixo dos nossos lençóis... Vai encerrar... Uma viagem debaixo dos nossos lençóis...